A CIDADE NO BRASIL É, daqui a três meses tem a segunda dose. A Priscila falou. Pensei que era daqui um mês. Não, você vai se aquietar. Cadê a máscara, seu Joaquim? Vai botar, não fique no meu... Eu tive isso por da madeira. Minha nossa senhora, o que é que eu faço com esse homem? Meu Deus. Meu Deus, olha lá, vem, olha. Ainda bem que eu tô de máscara. Tá dizendo pra Priscila. Eu me preocupo contigo, meu filho. Ô, meu Deus, não vai chorar. Não comece, não. Eu me preocupo com chegar no canto, hora de descer, hora de sair. Meu Deus, Jesus. Ó, deixa eu lhe dizer. O senhor reza por mim? Eu faço o bem, não é só pro senhor, é pra várias pessoas. A única coisa que eu peço em troca é que reze por mim. Não se preocupe, não. Que não vai acontecer nada comigo, não. Deus tá sempre comigo. Deus recomenda que a gente deve fazer o bem. É o próximo, ajudar quem precisa. Ô, meu Deus. Sem olhar quem tá bem, né? Porque ontem meu irmão chegou aqui morrendo de fome. Pediu pra fazer uma comidazinha pra ele. Papai, fala mal da família dele. Dei quatro reais. Vai comprar ovos ali. Sumiu com quatro reais. O senhor, Joaquim, não pode ter me falado mal da família. Arroz, macaxeira. Eu ia fazer a janta pro arroz. Ai, eu tô chorando. Seu irmão sumiu com quatro reais. Tá essa confusão? Porque o pessoal não usa máscara. É, não. Olha aí, olha aí. O idoso é um bicho teimoso. O idoso, ele não entende. Doente quando vem, tanto faz dar com máscara, sem máscara. O vírus entra até pelo cu. Pelo cu? Vai trabalhar? Meu Deus, eu não tô acreditando que... Ó, vocês que tão me assistindo, essas coisas que o senhor Joaquim tá falando, não tem nada a ver, viu? O senhor Joaquim, ele é como a maioria dos idosos. Quem tem idoso sabe que o idoso, ele é descrente da doença. Ele é descrente das coisas. Ele toma remédio do mato. É umas coisas assim meio doidas. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência. Eu me considero saudável, sabe? Meu filho, se você não for saudável, eu não sei o que é ser saudável, não. Uma pessoa que não usa máscara, que não se previne, não toma remédio e tá viva até hoje, você tem... Se duvidar, você tem a cura do Covid. Com o quê? Tá com o quê? Com a picada. Tá com 15 anos que você não leva a uma picadura? Com a picada. Gente, vocês precisam ouvir o que esse homem fala fora das câmeras. Ei, pois eu vou terminar ali um negócio ali e eu venho deixar um negócio aqui pra tu, viu? Tá. Um negócio ali só entre nós dois, viu? Eu fiz banho que é do menino aí que pediu pra mim. Ei, como é que tá aí as vendas? Acabei, acabei com o comércio. Ora, Dina, eu morrei que tirava meu salário e botava aqui dentro. Aí vendia criado, dava, fazia o diabo. Outro mês de novo, 17 anos nesse sofrimento, então, bota o meu salário no bolo pra mim ir comendo. O Décio não tá trabalhando. Ô, meu Deus. Mas é bom. Pois vai lá guardar o remédio, vá. Muito obrigado, né? Deus te abençoe. Não pode pegar, não. Ô, meu Deus. Mas negócio que proteja. Ô, Jesus. Vai lá, vá. Cuidado, viu? Esconda, esconda lá dentro. Obrigado. Ô, Jesus. As calças caindo, olha, meu Deus. O bichinho, Senhor. Deus te proteja, seu Joaquim. No cinema da comunidade de hoje, seu GP tá apresentando... Teu cu. Patrocínio, dicionário do cu.